A experiência acumulada ao longo das últimas três décadas permite-nos colaborar com as mais diversas empresas nas áreas da contabilidade, recursos humanos e fiscalidade. Com os nossos clientes e parceiros do negócio, assumimos um compromisso de valores baseado na ética, no rigor, na responsabilidade e na excelência dos serviços prestados. Se está a considerar a possibilidade de externalizar estas áreas da sua organização, encontrará na Exefil o parceiro certo. Contacte-nos ainda hoje.